E o Fortaleza apresentou hoje o novo técnico Enderson Moreira, um velho conhecido da torcida aqui no nosso estado, mas pelo outro lado, né Anderson Lima, volta aqui ao vivo com a gente e fala um pouco mais sobre o novo comandante do Leão. É isso mesmo, Bianca, pelo outro lado, o técnico Enderson Moreira, esse mineiro de 49 anos, já comandou sim o Ceará duas vezes no Campeonato Brasileiro em 2020, ano passado, e em 2019. O Fortaleza será o quarto clube dele nessa temporada, além do Ceará, ele passou pelo Cruzeiro e pelo Goiás, comanda agora o Fortaleza. Hoje à tarde ele teve o primeiro contato com o elenco, esteve lá, conversou com todo mundo, participou de algumas reuniões e até comandou o primeiro treinamento do Leão, viu? Olha, o Enderson estava acompanhado aí dos auxiliares Luiz Fernando Flores, o Ailton Serafim, além do preparador físico Ed Carlos. Enderson tem um desafio enorme pela frente, nesse momento não tão fácil aí do Fortaleza, que está na 15ª colocação na tabela. O primeiro desafio dele no comando do time tricolor será amanhã, às 9 da noite, contra o Grêmio, um jogo que acontece aqui na Arena Castelão e ele só estará à beira do campo, comandando ali o Fortaleza, se testar negativo para a Covid-19, um exame que já deve ter sido feito ou será feito amanhã. Agora com vocês no estúdio, Bianca, Kaká. Obrigado, Anderson Lima. Eu troquei as bolas ainda há pouco, chamei você de Omar, mas estava tudo dentro da família Lima. Obrigado.